Olá pessoal eu sou a Brenda, os 8 Benefícios do Noni para a Saúde, eu vou ler e comentar a matéria que está lá no nosso blog. Por causa dos muitos benefícios do Noni para a Saúde, ganhou popularidade em todo o mundo como uma possível cura para tudo. Quer ver só? Ele é bom para o sistema imunológico, o suco de Noni tem um efeito imunestimulante, os estudos têm demonstrado que a ingestão regular promove um aumento dos glóbulos brancos no sangue, por conseguinte, aumentando a imunidade contra as doenças. Nossa! Sistema Respiratório Noni é bem eficaz no tratamento de doenças respiratórias comuns, como resfriado, tosse, dor de garganta, alergias e asma. Sistema Digestivo O consumo regular do suco de Noni promove a digestão eficiente através da liberação imediata de sucos digestivos no estômago e no intestino delgado, a estimulação do fluxo de bile na vesícula biliar e a regulação da evacuação. É? Sistema Urinário e Reprodutor Além da sua eficácia no tratamento de infecções do trato urinário, o consumo regular do suco de Noni ajuda no tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, como gonorreia e sífilis. Sistema Nervoso O consumo do suco de Noni ajuda a aliviar dores após cirurgias e partos. Estudos têm demonstrado que o suco de Noni ativa os receptores de serotonina no cérebro. A serotonina ajuda na regulação do sono, no tratamento da enxergaqueca e de depressão, além de ajudar a aliviar os sintomas da doença de Alzheimer. Não perca! Clique no link da descrição, dá um joinha, se inscreva no canal e depois de inscrito você já pode clicar no sininho. E é claro, comente a vontade. Um beijão e até a próxima!